Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça define que pacote anticrime não retirou caráter hediondo do tráfico de drogas Ao rejeitar o habeas corpus, a quinta turma estabeleceu que as alterações promovidas pela lei 13.964 de 2019 Conhecida como pacote anticrime, não retiraram a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo A ação questionava que a mudança legislativa havia revogado o artigo da lei 8.072 de 1990 Que trazia parâmetros para progressão de regime no caso de crimes hediondos e equiparados a tortura, tráfico de drogas e terrorismo Devido a revogação, a defesa pedia a aplicação ao delito de tráfico das frações de progressão de regime Previstas na lei de execução penal para os crimes comuns O relator do habeas corpus, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou no voto que, com base na Constituição Federal A lei considerará inafiançáveis e impossibilitados de graça ou anistia a prática de tortura O tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos Ainda segundo o ministro, o pacote anticrime apenas estabeleceu que não se considera hediondo ou equiparado a ele O tráfico de drogas descrito no artigo 33 da lei 11.343 de 2006 O dispositivo, segundo o ministro, consagrou o tratamento diferenciado que já era atribuído pela jurisprudência ao tráfico privilegiado Assim, a quinta turma do STJ estabeleceu que as alterações promovidas pelo pacote anticrime Não retiraram a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo, o que está previsto na própria Constituição Música